Hoje eu aprendi que não pode chamar o Lula de vagabundo, senão o vagabundo sou eu mesmo. Você, você é um estúpido. Você não sabe o que é ser negro. Você não sabe o que é ser negro, vi, vi. O cara branco quer me ensinar o que é racismo. Desgraça de um mano que você é. Não você que chama o Lula de vagabundo. Ele é vagabundo. Vagabundo é você, rapaz. Ele é vagabundo. Você tá com uma roupinha que não é madrão da classe sofrida. É isso. Agora esse filho, esse cara aqui. Aô. Fala galera, estamos de volta abrindo a Paulista. Dessa vez eu aumentei ainda mais o desafio. Dessa vez, piques de 35 mil reais pra quem me convencer. Que Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom mandato na presidência da república. Será que finalmente, mesmo depois de ter aumentado ainda mais o valor, alguém sentou do outro lado dessa bancadinha e me convenceu? Fala galera, tô aqui com o... Jurandir. Jurandir, Jurandir. Jurandir, a gente tá vindo na Paulista com o seguinte desafio. Piques de 35 mil reais. É uma grana, hein? Pra quem me convencer que o Lula vai fazer um bom governo. Não, é... Repara, eu não entro nesse detalhe de se vai fazer um bom governo ou não. Eu saí de lá, me aproximei de cá, somente pra fazer uma pergunta pra você. Pode fazer. Sou teu fã, gosto de você, mas só te faço uma pergunta e vou levantar e vou sair. É uma pergunta polêmica. Não é polêmica. A pergunta é essa. Quanto você recebeu de Bolsonaro pra fazer esse mês de Xangai? Do Bolsonaro? É. Zero reais. Não ganhei nada. Só isso aí. Tá bom. Obrigado. Aqui tem coragem. No governo Bolsonaro, eu pedi o impeachment dele e fazia a mesma coisa que o governo Bolsonaro. Ele não é mais governo. Agora é o Lula. Eu acho que o governo do Lula não é bom. Eu acho que o governo do Lula não é bom. Então, por isso, eu tô aqui fazendo isso contra o Lula. Eu acho que a gente tem que parar de sair da dualidade de que se não gosta do Lula é porque gosta do Bolsonaro. Se não gosta do Bolsonaro é porque gosta do Lula. Eu acho que a gente precisa de um país melhor e eu não acho que nem Lula, nem Bolsonaro vão fazer esse país chegar do jeito que eu quero. Então, concordamos. A minha opinião é igual a sua. Eu não gosto, repara, 100% eu não boto o Bolsonaro em altura nenhuma, em nível alto nenhum. Agora o Lula também eu não gosto também. Eu não gosto nem de um e nem do outro. Eu também não. É isso que eu tô dizendo. É que hoje a galera vê eu falando do Lula e acha que eu sou Bolsonaro. Mas se vocês viessem para o governo Bolsonaro, ia ver que eu era contra o Lula também. Obrigado. 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 Obrigado, é. Prazer falar do Lula, viu? O senhor é de direito, o senhor não pensa a sua alma, a senhor não participa... Mas qual que é a minha alma? Nenhum, sou contra, aliás. Hã? Sou contra o movimento negro. Sou humanita. Eu sou. Não sou a minha alma, né? Minha pele aí também, negra. Não, a pele só. Porque quando... Você pode me ensinar um pouquinho sobre racismo? Eu tô precisando aprender um pouco. Não, eu não preciso ensinar porque eu sinto a dor do próximo, sinto a compaixão. Você sente a dor do próximo? Agora você como negro deve sofrer racismo. Com certeza. Então. E o que tem a ver? Você acha normal e acho que o governo fez também... Que governo? Que governo? É um governo de direito, aquele que você... Mas eu não gosto do Bolsonaro não, cara. Não? Não. Mas eu não gosto do Lula. Eu acho que o Lula tinha que estar na cadeia porque ele é vagabundo. Ele é vagabundo. Hoje eu aprendi que não pode chamar o Lula de vagabundo. Você, você é um estúpido. Estúpido por quê? Você é vagabundo porque... O Lula é vagabundo. O seu argumento é xingar os outros. O Lula? O seu argumento é xingar os outros. De corrupto. E o outro genocida. O Lula não é corrupto. Três, 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 eu perdi três parentes. Mas eu não gosto do Bolsonaro. Eu tomei vacina. Eu tomei vacina. Porque ele é corrupto. Quem comete crime não é vagabundo. Todos quem? Você carrega uma escreva de 400 e tem que falar bobagem, rapaz. Sem gritar. Você me chamou, você falou que não é vagabundo. Daí você ficou bravo? Vagabundo como? Você ficou bravo? Que não é vagabundo. Você ficou bravo? Como não é? Você é um político de corrupto e você fica bravo? O Lula? Ele é corrupto. 500 dias de cadeia. Ele tem uma gloriosa história de 500 dias de cadeia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde vai começar a cumprir sua condenação de mais de 12 anos de prisão por corrupção. 500 dias de cadeia. 500 dias de cadeia e por mim deveria ser muito mais. Eu tenho vergonha de você sendo negro. Você não tem que ter vergonha de nada. Você não tem que ter vergonha de nada. Então por que você foi apelar? Você não sabe discutir? O Lula é vagabundo. Você falou no vagabundo? O Lula é vagabundo. Você quer sentar e discutir? Eu não tenho nada com o Bolsonaro. É um genocídio. Eu não tenho nada com o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Você não devia ter falado. Eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro. Quem? Quem? Eu? Eu não tenho. Ele está defendendo? Não estou defendendo. Ele só está gritando aí. É anti-anticristo aqui. Esse cara aí é o pior vagabundo do mundo. Então olha aqui. Olha aqui, meu amigo. Você não está vendo aqui? Você não consegue? Não é semântica, não. Olha aqui. Chefe, você pode sentar lá para a gente discutir democracia? Como é democraticamente você já falou no vagabundo? Falei. Vocês não sabem discutir. O seu argumento sabe o que é? Quem? É xingar o Lula e dizer que ele está preso. Você quer saber o meu argumento? Você já foi abastecer? Você já foi abastecer? Você já foi abastecer o quê? Já foi abastecer. Gasolina? Está mais barata? Está. Isso. Está mais barata. Não. Qual medida? Qual medida o Lula fez para baixar o preço da gasolina? Não, não fez nenhuma. Qual medida? Responde. Você fez. Qual medida? No dia 8 você foi. Eu sou contra. Você foi. Você é contra nada. Eu não defendo isso. Quando você começou a falar, o Lula, você não tem argumento. É o governo? Você quer que eu fale de quem? Você não tem argumento. Não pode chegar ao Lula? Você quer saber o meu argumento? Nós temos governo agora. Nós temos governo. Você é uma briga de rua. A gente não sabe como parar. Eu sou contra. Você veste a cor preta, você veste a cor preta, mas você não se sente preto. Eu me sinto sim, velho. Porque o preto sente racismo. Estaria de ter racismo aí. Será que isso não é racismo? Você não acha que isso é racismo? Hã? Você não acha que isso é racismo? Hã? Você não acha que isso é racismo? Eu não acho. O cara é de direito. Ele está fora da casinha. Qual que é a casinha? Qual que é a casinha dos negros? Ele deve defender a sua raça. Então você quer escolher a casinha que eu tenho que estar. E quem defende a sua raça? Você quer escolher a casinha? Vim aqui se manifestar. Você quer defender a casinha que eu tenho? E você é de qual a sua roupinha muito bonita? Você não acha? Você gostou? Você é um de direita liberal que nunca viveu na periferia. Você não sabe o que é ser negro. Você não sabe o que é ser negro. O seu salário, o seu salário, os seus direitos sociais, foi a esquerda que conseguiu. Por quê? Foi a esquerda que conseguiu sim. Então eu tenho que agradecer a esquerda? Lógico que eu tenho que agradecer. Agradecer os anarquistas italianos. Toda a história foi... Toda a história. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Só bem ganhar dinheiro de graça. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Você me deixa um nervoso. Você vai só chegar e ficar gritando. Hã? Você vai só chegar e ficar gritando. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Eu primeiro comecei a conversar com você. Sabe o que você falou? O nome é vagabundo. Você sabe fazer isso. Posso fazer uma pergunta? Você só sabe fazer isso. O nome é vagabundo. Você deixa eu fazer uma pergunta. Sabe o que é falar? Isso aqui é um ter bom, não é um vagabundo. Ele matou a minha família. Posso fazer uma pergunta? Eu pedi impeachment do Bolsonaro. Você estava lá despejando. Você não estava. Estava lá fazendo a motocicleta. Não estava, cara. Estava lá despejando. Estava pedindo impeachment do Bolsonaro. Eu não posso. Bolsonaro pode. Você mostra uma coisa. A sua essência é outra. O que eu mostro? O que eu mostro? Quero saber. Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. Então você acha que eu, por ser negro... Você só sabe conversar o que é o Lula. Você não deixa eu fazer uma pergunta? Como é que você sabe o que eu vou conversar? Eu vou conversar com você. Como é que pode conversar com você? Então só você pode falar. Eu não comecei a conversar com você. É lógico. Eu comecei a conversar com você. E o Lula? Vagabundo. Os anomanos morreram e você está aí discutindo frescura de direita liberal. Que frescura? Nossa, que é. Você nem quer discutir? Como é que você sabe o que eu quero discutir? Se nem você ainda vai discutir? Se você é tão corajoso, você não sei ainda vai discutir. Está com medinho? Você está com medinho? Você ainda vai discutir? Participa de um debate. Você está com medo? Você está com medo? Você está com medo? Ah, você não quer perder tempo. É que você não quer perder tempo. O seu negócio você não quer perder tempo. Você está aí gritando. Está aí gritando há 10 minutos. Está aí gritando há 10 minutos. Quem quer participar. Tem algum que vai defender o governo. Defenda. Você defende o governo Lula? É, eu acho que eu defendo. Então senta aí. Então por que você não senta? O que é que você tem no Bolsonaro? Eu não tenho nada com o Bolsonaro, cara. Para de falar do Bolsonaro. Você disse que não tem provas. Posso te falar as provas? É? Posso te falar as provas? Você deixa? Mas do quê? Dos crimes do Lula? Hã? O que você acha dos pedalinhos? O que você acha dos pedalinhos que estavam escritos com os netos do Lula? Quem você está preocupado com isso? Com o quê? Com o Cid Jardim Baia? Quem está preocupado com isso? Se o presidente da república é corrupto ou não? Eu estou preocupado. Você não viu o governo Lula Morne morrendo de fome? Eu me preocupo com isso. Que desgraça de humano que você é. Eu me preocupo. Você se preocupa e não fala nada dele? Eu falo sim. Está preocupado com o pedalinho? Sim. Você não viu os caras mortos lá? Sem falar palavrão. Você falou que era o palavrão. Olha o palavrão. Olha o palavrão. Você não viu os negros lá sofrendo? Quais negros. 15 toneladas de comida foram jogadas fora? Ele tira sua roupinha e vai lá sofrer o que os caras superam. Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que sofrer? O nosso exército destruiu a nossa soberania. Entregar para garimpeiro e para miliciano. Você está quase nesse nível. Você é marido? Holiday. Eu não sou Bolsonaro. Eu sou o que? Parente? A senhora não quer conversar? O problema é eu venho aqui e participo. Você está conversando? Você está conversando ou gritando com alguém? Estou gritando. Vida aí. Isso não é conversa. Você me deixou fora do cérebro. Você me equilibrou. Então você que é um lula de vagabundo. Ele é vagabundo. Vagabundo é você, rapaz. Ele é vagabundo. Vagabundo é você. Eu nunca fui preso por opção. Eu nunca fui preso. Eu sou metagoso. Eu conheço. Você não conhece a história. Eu conheço a história dele. Um castelo de cartas começou a desmoronar. Hoje é deflagrada uma aula de lavagem de dinheiro. Eu estou mandando o Bessia junto com o papel só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Foi uma corrupção de larga escala, comprovada pelas mais diferentes provas. Eu sou metalúrgico, eu conheço a história dele. E gosta de votar em vagabundo. E gosta de votar em vagabundo. Você gosta de votar em vagabundo. Por que eu sou vagabundo? Por que eu sou vagabundo? Nunca fui preso por corrupção? Vagabundo é quem foi preso por corrupção. Petrolão. Hã? Mensalão. Isso que é gente vagabunda. Tá, você agora vai... Você defende político corrupto, cara. Me prende. Eu não quero te prender. Eu não quero te prender, não. Eu não quero te prender. Me prende. Não quero. Você é amigo do policial, do promotor. Olha, o juiz, eu não gosto dele porque ele é petista. Tem que matar o petista. Tem que matar o petista, não. Vamos combinar? Petista eu gosto assim, ó. Bravinho no meio da rua. É assim que eu gosto de petista. Não precisa nem prender. Você sabe o que é ser negro? Você sabe o que é ser negro? Me ensina o que é ser negro. O que é ser negro é atinador do negro. Me ensina o que é ser negro. Como é que é? Negra de esquerda. Eu não. O que é direito fez pelo negro? Nada. Só deboche. Nada. Só deboche. Você tá com uma roupinha que não é padrão da classe sofrida negra. Que é isso? Que é isso aí, pô? Olha essa, cara. Não dá pessoa. Que é isso aí, cara? Ele tá debochando. Ele tá debochando. Pula a vagabundo. Ele não sabe o que é movimento negro. Você acha que você sabe mais sobre racismo do que eu? O fato é que você... Você acha? Sim, você é o fato de ser negro. Você acha que você sabe mais sobre racismo do que eu? Você pode ser direito. Você sabe que você sabe mais sobre racismo do que eu? Eu acho que é um lixo. E o lugar de fala? Quarto de ser negro. E o lugar de fala? E o lugar de fala? Você novamente tá com... Você não defende o lugar de fala? Mesmo robôzinho. Ah. E o lugar de fala? Você acha que tá no seu lugar de fala pra falar de racismo? Valeu. Pô, me ensina aqui o que é racismo. Mas ele tá sendo racista porque não assume nenhuma luta por favor dos negros. Ele só fala do Lula e do Pedalinho. Eu quero falar... Vamos falar de racismo, então. Vamos falar de racismo. Tá. Ele fala de racismo. Vamos falar de racismo. Não porque você é negro. Você não pode ser um elitista. É. Não pode... Só porque eu sou negro eu não posso ser de direita? Você que tá xingando. Só porque eu sou negro eu não posso ser de direita? Você, caralho. Você começou aqui. O que ele falou? Você não tava aqui. Eu falei que o Lula é vagabundo. Ele começou a conversar e falou que o Lula é vagabundo. Ele começou a conversar. Isso não é argumento. Isso é agressão. Então, então. Então, vocês já vieram. Então, vocês já vieram aqui. Vocês já vieram fazer um debate. Pô, já tem dois negros falando que o Lula é vagabundo, velho. Pô, já tem dois negros falando que o Lula é vagabundo, velho. Três negros. Eu não sou de racismo, não. Eu não sou racista, não. De movimentos negros. Agora esse cara aqui só tem um... Tchau, Fujão. Você tá tirando de salão da minha cara? Você tá tirando de salão da minha cara? Mas eu não fui pra casa, não. Ô, Fujão. Quer me bater? Ô, Fujão. Moleque do c... Quer me bater? Você tá tirando de salão do quê? Você não aguenta um tapa? Tenho meia-guarda. Eu fui preso no ditador, idiota. NBL e vocês estão tão bichos. Não, eu quero tirar uma salta. Vocês são bichos. Já compro. Ó o metelão. Ó lá o metelão. Ó aí, ô metelão. Você disse que a galera é virgem. Eu sou virgem. Brigar? Não, cara. Eu sou um cara democrático. Eu sou democrático. Eu não brigo, não. Eu sou democrático. Você vê aí, né, galera? É a esquerda que diz combater o racismo. Mas quando vê o negro que não concorda com ele, é assim que age. Fala da roupa. O cara branco quer me ensinar o que é racismo. Daqui a pouco eu vou ter que aprender com ele aí, pô. Lugar de fala? Cadê? Não temos aqui. Falou pra eu bater nele ainda. Mas aqui a gente gosta de sentar, discutir democraticamente, sem gritar, sem xingar. Mas adorando irritar um petista que é bem divertido. Avenida Paulista. Avenida Paulista. É, pessoal. Hoje não teve José. E hoje também não teve. Eu pagando piques de 35 mil reais porque ninguém me convenceu. Mas eu saio aqui com alguns aprendizados. Hoje eu aprendi que eu não uso roupa de negro. Hoje eu aprendi que eu não honro a minha pele. Hoje eu aprendi que não pode chamar o Lula de vagabundo. Se não, o vagabundo sou eu mesmo. E você? O que você vai aprender nesse vídeo? Pô, isso dá pra dividir em dois, velho. De verdade. Dá pra ser dois. Tchau, tchau. 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 Obrigado.